Estou em viagem para o exterior e acabo de receber aqui no aeroporto um vídeo que realmente transmite a opinião de uma pessoa que se intitula desembargador no estado de Goiás, Adriano Roberto, onde faz aí as maiores agressões e sem dúvida nenhuma pratica um verdadeiro crime contra a polícia militar no estado de Goiás. Neste momento em que você pede a extinção da nossa polícia militar no estado de Goiás, você está tentando contra o estado democrático de direito. Respeite a polícia militar do estado de Goiás que está sob meu comando. Entendeu bem? Quem responde por ela sou eu. Se você tem alguma crítica a fazer, faça o governador.